O uso de um equipamento adequado muda a performance de qualquer jogador. Pense você jogando futebol com chuteiras que são menores que seus pés, ou então tentando fazer uma recepção com luvas que são maiores que suas mãos. Bom, com capacete não é diferente. Você tem que escolher o tamanho ideal para ter o melhor do seu jogo. E hoje a gente vai aprender como fazer a medição para escolher o capacete perfeito para você. Para começar, com uma fita métrica, temos que medir a circunferência no ponto mais largo da cabeça, que geralmente é um pouco acima da sobrancelha. Caso o valor dado na medição fique entre dois tamanhos de helmet, aconselhamos que você opte primeiro pelo tamanho menor. Se o tamanho menor incomodar, então escolha o maior, lembrando que o helmet deve ficar justo na cabeça, porém sem pressionar a ponto de lhe causar desconforto. Quando já estiver com o seu capacete, o modo adequado de colocá-lo é agarrando pelo buraco dos ouvidos com os seus dedos indicadores, e com os polegares na parte interior, puxe para fora as laterais e com a cabeça inclinada encaixe o capacete. Em seguida, veja se suas orelhas estão alinhadas com o buraco lateral do helmet. Perceba se os protetores de maxilar estão devidamente posicionados, de maneira que pressione, mas não empurre a lateral do rosto. Caso o protetor esteja largo ou apertado, na KG Sports você encontra diferentes tamanhos e poderá fazer a substituição facilmente. O protetor de queixo é a última etapa para ajustar o helmet na sua cabeça. Segure de maneira firme o protetor contra o queixo e peça para alguém ajustar as correias, encaixando a parte superior primeiro e depois as partes inferiores. Não deve haver folga nas correias, e a taça do protetor de queixo deve estar bem alinhada com o centro do rosto. Após seguir todos esses passos, coloque o capacete e movimente para cima, para baixo e para os lados, verificando se ele está devidamente encaixado e confortável na cabeça. Essas foram as dicas de hoje, mas lembre-se, nenhum capacete de futebol americano pode te proteger de todas as lesões cerebrais e no pescoço. Para não correr nenhum risco, recomendamos que não pratique esse esporte. Esse e outros equipamentos de futebol americano você encontra na KG Sports, representante oficial da Shirts Sports no Brasil.